27 anos. E, quando eu fui abordado por uma pessoa, me contando, Bate, você já viu como é que tá a casa da Hebe lá no Morumbi? Onde a Hebe morou 21 anos? Ué, tá à venda? Tá, uma mansão tá intacta, né, pra ter algum comprador. Olha o que nós encontramos, me dá a imagem, por favor. Chegou a hora da reportagem. Essa é a casa onde a Hebe viveu durante 21 anos. 21 anos. Dentro dela, uma verdadeira obra de arte, avaliada em 200 mil reais, e intacta, intacta a obra de arte praticamente, uma das poucas coisas que sobraram dentro da casa. E você vai ver também que essa mansão no Morumbi, perto da casa do Silvio Santos, inclusive em São Paulo, é alvo de uma briga na justiça até hoje. Veja a reportagem exclusiva de Leonardo Lara, o repórter. Um dos maiores nomes da TV brasileira. Hebe Camargo conquistou gerações de um jeito único. O carisma e a espontaneidade lhe garantiram o título de rainha da TV. Sete anos depois da morte, a memória de Hebe já foi resgatada no teatro e no cinema. Mais uma parte importante das lembranças da diva da TV estão em ruínas. Ou cidade alerta dentro da mansão da apresentadora. Por onde antigamente passaram amigos ilustres? Hoje é só abandono. Caixaduras, infiltração, teias de aranha. O imóvel que já foi avaliado em quase 9 milhões de reais. Hoje vale o mesmo preço de um apartamento de dois quartos em área nobre de São Paulo. Bairro do Morumbi, zona sul de São Paulo. Este aqui já foi um dos endereços mais concorridos do país. Palco de festas emblemáticas com grandes nomes da TV e da música. É que nesta mansão morou por mais de duas décadas a rainha da TV brasileira. A apresentadora Hebe Camargo contava que aqui viveu os dias mais felizes da vida dela ao lado do segundo marido, Lélio. Não é que eu não goste de aparecer. Eu tenho preocupação em tirar o lugar da Hebe. Na mansão, que já foi cenário. De tantas festas animadas, conversas e gargalhadas. Agora rei no silêncio. Cidade alerta. Vai entrar na mansão de Hebe Camargo Para mostrar como vivia a rainha da TV E como está agora a residência de tantas memórias e saudade. Quero a alegria de um barco soltando Entre o mundo de mãos se encontrando Para enfeitar a noite do meu bem Região nobre da capital paulista. Entre os vizinhos ilustres está Silvio Santos. Quem vai abrir a casa para a gente, o portão principal aqui de entrada, é o Guilherme, corretor de imóveis especializado em mansões aqui na zona sul de São Paulo. Só que essa aqui tem todo um glamour especial. Afinal de contas, faz parte da história da televisão brasileira. Exatamente. Tem todo o glamour, né? Primeiramente por ser... já foi a moradia de Hebe Camargo até o falecimento do marido dela, do Lélio. E essa entrada aqui, a gente vai abrir o portão, tirar a corrente. Embora hoje o cenário seja de abandono, com o mato tomando conta, Normalmente nas festas badaladas que a Hebe dava para os seus convidados, A imprensa ficava aqui nessa entrada. Tirando fotos, fazendo imagens, entrevistas. Então as pessoas entravam por aqui, conversavam com os jornalistas, E depois, os convidados eram decepcionados aqui em frente a essa imensa porta. O filhinho mostra para a gente que tem um R marcado na porta, que é o sobrenome do Lélio, para marcar a posição. Exatamente. Inclusive até a maçaneta tem o R de Havaiane, que é o sobrenome da família. Aqui, o R, do sobrenome do Lélio, o segundo marido é da Hebe Camargo. Ele construiu a casa para a Hebe, o imóvel ficou pronto, em 1979. Exatamente do jeito que a Hebe queria. Todos os desejos dela foram atendidos durante a construção. Aqui a gente tem um jardim hoje abandonado, virou mato. Olha só aquela luminária ali, de ferro. Tudo com muito glamour, tudo feito. É do jeitinho que a Hebe gostava, né, Guilherme? Exatamente. Exatamente. A Hebe era uma pessoa de super bom gosto, né? E o Havaiane, ele simplesmente fez tudo aquilo que ela desejava. É, inclusive, que a gente tem acesso diretamente à piscina da casa, aos pontos. A gente consegue, inclusive, pelo jardim, acessar a piscina. O que eu percebo aqui na frente é uma preocupação com a privacidade. Não tem nenhuma janela exposta para o lado da rua. Justamente é para manter a intimidade da família. Só que desse lado, aí sim, uma imensa janela de vidro virada para o jardim. Quem passa na rua não consegue ver o interior da casa. A Hebe sempre é preocupada em ser reservada nos seus momentos com a família. E por isso a gente percebe aqui essa preocupação. O paisagismo da casa sempre foi uma preocupação da Hebe, que era apaixonada por flores. Nos programas, fazia questão de dar rosas para os convidados e o auditório. A gente só vai conseguir entrar na casa pela varanda. É que as outras portas acabaram emperrando pela ação do tempo. Então o acesso é por essa porta. É de vidro que dá para a varanda com vista para a piscina, que a gente vai mostrar daqui a pouco. Nesse salão ficava a sala principal. Vários ambientes, sofás, poltronas. Aqui a lareira, que a Hebe fazia questão de já amanhecer com a lareira ligada nos dias de frio. É do inverno. Aqui a janela que dá para a parte da frente, para o quintal hoje completamente abandonado. Para você ter uma ideia de como a casa foi bem construída, essa madeira nobre aqui, mesmo depois de todo o abandono, não tem um cupim. Olha só a escada que o filhinho mostra para a gente. Madeira nobre, Uma obra de arte avaliada em R$ 200 mil, segundo os especialistas. A gente já imagina a Hebe descendo com todas as joias, aquelas roupas que ela tanto gostava. Segundo os amigos, a Hebe recebia aqui no salão principal as pessoas que ela não tinha tanta intimidade. E lá embaixo, as amigas mais próximas, como Nair Belo e também Lolita Rodrigues. Essa aqui é a porta principal. Do outro lado, a gente já mostrou, tem o R, do sobrenome do Lébio, e também da Hebe. A Hebe levava o sobrenome do segundo marido. E aqui o H. O H de Hebe Camargo, a diva da TV brasileira. Só que o abandono está por todos os lados. Olha só a situação. A planta acabou invadindo a casa por debaixo da porta. Está crescendo aqui, é no piso da sala principal. A umidade, é tomar conta, das paredes, do piso. Como dá para perceber, olha só, tem infiltração por todos os lados. E mesmo assim, a escadaria se mantém intacta. essa obra de arte que a Hebe Camargo fazia questão de mostrar para todos os convidados que chegavam na mansão.